Olá, amigos do canal Amor Supera Tudo, uma denúncia. Aqui em Ferraz de Vasco, o ônibus que passou antes esse, não tinha nem chave para ligar o elevador. Ao entrar nesse ônibus, eu quero que vocês olhem. Meu filho está amarrado porque não tem o que é necessário para a segurança dele. O motorista nem ajudou a prender o menino, simplesmente levantou o elevador e saiu para o ônibus. Ou seja, se caísse e machucar, o problema é do cadeirante. Porque os motoristas e a empresa de ônibus não respeitam os deficientes, portador de deficiência. É uma vergonha, é uma vergonha. E aí, Prefeitura de Ferraz, é você que fiscaliza isso aqui? Você está fazendo o que que não está vendo? Obrigado. Nossa, que ódio.